Olá, eu acabei de criar uma plataforma onde eu vou trabalhar com cursos de aprofundamento em metabolismo e nutrição. Essa plataforma se chama doutor-eric-slibbit.eadbox.com. É uma plataforma de cursos à distância e, como o nome sugere, são cursos bastante aprofundados. Nessa plataforma, quando você entrar, basta clicar no link que eu estou deixando para você também, você pode colocar o seu e-mail, colocar os dados de registro, esse cadastro é gratuito, e através dele você vai receber informações sobre os novos cursos também. E nessa plataforma tem cursos que são pagos e tem cursos gratuitos. Eu condensei essas aulas que a gente tem no canal sobre alimentação vegetariana sem dúvida, que são 48 aulas, eu condensei por assuntos como muitas pessoas pediram. Então, por lá também fica fácil de você assistir tudo que está fragmentado aqui no canal. Então, fica o convite para você assistir gratuitamente todo esse condensado de aulas. E eu criei um curso, que é o meu convite especial para hoje, que é um curso completo sobre vitamina B12. Eu avaliei mais de 100 artigos científicos publicados nos últimos 5 anos, somei minha experiência clínica de mais de 10 anos prescrevendo vitamina B12, e eu coloquei todos os detalhes da prescrição, com doses, como a gente faz para ajustar a dose de manutenção, para tratamento, e é um curso bastante extenso, de 9 horas de duração, que você vai encontrar todos os detalhes nessa plataforma. O curso tem essas 22 aulas, e a primeira aula é uma aula gratuita. Então, eu sugiro que você assista essa primeira aula, para ver se é um curso que você gostaria de entrar, porque são aulas de aprofundamento mesmo. Então, às vezes, para um profissional de saúde é interessante, mas para uma pessoa leiga não. Então, fica o meu convite para você conhecer o canal, e se inscrever, que a partir da sua inscrição no canal, todos os novos vídeos que eu lançar, você vai receber o convite, e eu espero te encontrar por lá.